Eu Estava Sentado Fazendo uma carteira da gaúchinha Que há muito tempo já me desprezou Da carta ela dizia, estou arrependido Você peço perdão por tudo que eu fiz Eu quero que volte pra mim novamente Porque sem você não posso ser feliz E qual é o gaúcho que é feliz? Distante da mulher amada, tia Eu peguei a caneta e também o papel E fui escrevendo a resposta na hora Te dou meu perdão, linda gaúchinha E lamento muito em saber que tu chora Mas não fique triste com a minha resposta Eu não posso mais aceitar teu amor Não quero que chore, só quero que saiba Que eu tenho ao meu lado uma nova flor Não quero que pense que estou me vingando Se eu te magoei, te peço perdão Desejo que encontres um novo amor Que faça bem feliz o teu coração Gaúchinha linda, terra está um consolo Quando tu ouvir a voz deste cantor Sorria feliz e diga com orgulho Que este gaúcho já foi teu amor Música A CIDADE NO BRASIL